Volkswagen Variante 1600 1972 Esse é um carro que está em excelente estado Um carro de procedência Realmente só na mão de colecionadores É um carro que apresenta o estofamento ainda original de fábrica com costura eletrônica Painel de acanandar e o rádio original Volkswagen Teto também original Culinaria boa, pintura em ótimo estado Enfim, um carro em ótima condição para quem busca um veículo de qualidade Para o colecionismo ou até mesmo para usar O carro se encontra à venda na Gustavo Brasil Telefone 319-8836-9733